Fique atento ao calendário do Enem 2017. A partir de 30 de outubro, você pode confirmar sua inscrição no site do Enem. Lá, você também descobre o local da sua prova. Anote bem o endereço e veja o melhor caminho até lá para não chegar atrasado. Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro. No dia 16, o gabarito das provas será divulgado. E no dia 19 de janeiro, você vai saber o resultado do Enem 2017. Boa prova e boa sorte!